Olá, meu nome é Guilherme Karsten, eu sou escritor e ilustrador. Tenho cinco livros publicados como autor, já ilustrei mais de 30 livros para outros escritores. Tive a honra de ser premiado com o Golden Pinwheel de Xangai e a Placa Dourada de Bratislava. No Brasil, fui finalista duas vezes no Prêmio Jabuti, na categoria Melhor Ilustração e Melhor Livro Infantil. Para ser interessante, a ilustração precisa passar uma mensagem criativa e inovadora, aguçando a mente do leitor. Sempre que crio um livro, busco que as pessoas se divirtam, que compartilhem experiências e interajam enquanto leem as histórias. Para isso, eu busco inspiração em muitas formas de arte, como outros livros, cinema e especialmente a música. Despertar a curiosidade dos meus leitores e tentar entender o que se passa na mente deles é um exercício que sempre faço na convivência com os meus filhos. E isso sempre transparece no meu trabalho. Nesse curso da Domestika, vou ensinar como é o processo de criação de ilustrações feitas no Photoshop para compor um livro. Também falarei um pouco sobre o mercado editorial e darei alguns conselhos para quem deseja ingressar na carreira como ilustrador. Como projeto final, você desenvolverá três cenas criando uma narrativa visual para apresentar com um portfólio. Para começar, mostrarei um pouco do meu trabalho, as inspirações que nos rodeiam no dia a dia e de como elas formam o nosso repertório criativo. Em seguida, explicarei o que forma um bom livro ilustrado, a sua anatomia e o que torna ele um livro interessante. Iremos então para a parte prática da criação de ilustrações, entendendo também quais as ferramentas necessárias para começar. Realizaremos a interpretação do texto, a pesquisa que precede os layouts, os primeiros rabiscos e assim por diante até a ilustração finalizada. Por fim, veremos dicas e estratégias de como preparar esse arquivo para enviar para o seu futuro editor. Ao terminar esse curso, você estará pronto para criar o seu próprio livro ilustrado e entender a melhor forma de apresentá-lo. Para acompanhar as aulas, é interessante que você tenha os conhecimentos básicos de Photoshop. E para uma melhor experiência, sugiro que você utilize uma mesa digitalizadora. Esse curso é para todas as pessoas que têm vontade de experimentar a ilustração como forma de expressão. E leve as histórias para um próximo nível, com ilustrações que têm a sua cara. Obrigado. 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 Obrigado.